Eu bebo, se tiver que sair para ir pegar alguém, eu bebo, porque, na verdade, o álcool é o Photoshop líquido, né? Você vai bebendo e a pessoa vai ficando melhor. E diminui 80% a chance de você achar gente feia na balada, né? Então, isso é muito importante. É verdade. É verdade. Pop, bola e costas, os supermercados. É bom ter você aqui. A partir de agora, os comentaristas mais irreverentes da comunicação esportiva brasileira soltam o verbo. Vão ter que me engolir. Uma relação entre a minha mulher, entre as quatro paredes. Ela é calada e é um poeta, né? Ela é calada e é um poeta, né? Fui lá no banheiro, na pontinha dos pés e batia algumas linhas. Tá no ar, o Pop, bola. Informação em segundo lugar. Salve, rapaziada. Tá começando mais um Pop, bola aqui na TV Max, canal 525 da NET. Nosso canal no YouTube também. Aproveita, se inscreva aí, deixe seu like, compartilha. Nas plataformas digitais também. E acesse lá padrim.com.br barra pop bola. Hoje recebendo essa lenda. Ali Oliveira, tudo bem, Ali? Aê! Como é que tá, rapaziada? Bom ou não? Bom, bom demais, pô. É um prazer recebê-la. Não, é um prazer e uma honra toda minha ficar com essas feras aí, poder participar. E vamos se divertir um pouco, porque se não for divertido, não vale a pena, né? Olha, e nessa quarentena tem que divertir, porque tá difícil, hein, Alê? É, tá osso, tá osso pra nós. Tá osso. Eu tô vendo aí que você tá gravando com as meninas aí do entretenimento, fazendo vários vídeos aí. Conseguiu arrumar algum esquema com elas ou não? Você tá solteiro, né? É, eu fiquei solteiro durante a quarentena, pra falar a verdade, né? Porque... Puta, que roubada, hein? É, é. É, mais ou menos, né? Porque... É, ou não, né? É. É ruim com, pior sem, mas depois fica ruim de novo. Mas aí eu... Essa quarentena aí, eu tenho um... Eu tô vivendo um dilema aqui, porque... Porque, como o pessoal lá do Esporte Interativo, né? Que eu trabalho lá, também da Rádio Energia 97, eles ficaram com... Nessa obrigação de criar conteúdo, eu não aguento mais eu, que é uma coisa que... É difícil, porque se a pessoa, a própria pessoa não aguenta mais ela, é difícil. Então a gente tentou fazer algumas coisas diferentes do tradicional, e uma delas foi falar com essas meninas que sempre merecem a nossa homenagem aí, como... É... Já mais agora, né? Já mais agora, né? Desde pequena que a gente homenageia ela. Marcia Imperator, Nubia Oliver, Luísa Ambiel, Vivi Fernandes, e até uma da nova geração que eu não conhecia, mas já virei fã, que se chama Dread Hot, que é dessa... Ô, conheço! Aí, ó. É... Toma a palma da minha mão, né? É! Ela usa os dreadlocks, toda tatuada... Mas ela trabalha com marido, né? É muito com marido. Isso, com marido e com algumas outras pessoas também, né? É, verdade. O recorde dela, ela falou que foi com 12 pessoas, quer dizer, é um time de futebol, mas o professor, né? É, é verdade. Pessoas aí, subentendentes, que pode ser homem, pode ser mulher, pode ser cavalo, pode... Samambaia. Cavalo, na verdade, foi o... Quem trabalhou bastante com o cavalo, foi uma outra querida que eu não consegui... É, Mônica Matos. Mônica Matos. Ô, Ramalho! É, o cavalo agora foi pro retiro dos artistas, porque... Não aguentou com ela. Ô, Alê! Psicólogo! O cavalo tá no psicólogo, o cavalo! Ô, Alê! Ô, Alê! Você acredita que a Dread... A Dread, eu cheguei a conversar com ela, veio pra fazer uns roteiros. Ela me pediu pra escrever uns roteiros do filme, né? É, aí ela me pediu, assim, você tem alguma coisa pra eu ler? Um roteiro de filme de sacanagem? Pois é, Talvalho. Tem, pô. Mas tem. Que roteiro é esse? Pois é. Aí ela me pediu, você tem algum roteiro pra eu ler? Eu falei, porra... Tem, tem um aqui. Ai! Ui! Ai! Ai, assim... Não é muito bem, assim... Aí mandei uns negócios pra ela, com os roteiros de filmes que eu escrevi e tal, mas, cara, não era isso, né? Aí não rolou, não rolou. Mas ela é boa, é boa. Quem escrevia antes os roteiros do filme pornô era o Kleber Bambam, porque o cara chega com uma pizza, a pessoa vai lá, pega a calabresa e o couro começa a comer, pô. É. O Alê... O Alê... O Alê Oliveira, sósia do... Aqueles balões da Hollywood, antigamente, que tinha... Pegando o... O Alê é o seguinte, o Alê responde. É, agora, quarentena do Alê, tem o de sola, tem... Pô, o cara é multiplataforma, o cara trabalha... É ganância pura, é ganancioso no auge, assim... É um carolhudo, é um carolhudo. É um carolhudo. É um carolhudo. Vocês sabem muito bem que se a gente ganhasse por evento, por programa estava bom, mas é o mesmo pacote que faz 20 coisas, é o mesmo pacote que faz uma coisa. Então, a verdade é que a gente não ganha nada. Eu estou trabalhando mais na quarentena do que normalmente, mas, pô, enquanto tem trabalho está bom, mas só que eu fico preocupado justamente com esse negócio do desgaste, né, de conteúdo, de imagem. Então, assim como eu não me aguento mais, eu entendo que muita gente também não me suporte, mas, de qualquer forma, o mercado está ruim, é melhor não brigar com ninguém, né? Daqui a pouco a gente vai te chamar de Fábio Porchat, né? Porque o Porchat também está em tudo, né? Agora, Valeu, o que eu queria dizer é o seguinte, cara. Você, a gente, o grande público, assim, lembra de você aonde? Onde você iniciou na ESPN, né? Aí, daqui a pouco, aconteceu uma parada desagradável, que nem precisa falar, que é uma parada de passado e é chato e não vale nem a pena comentar que a gente é alto astral. Mas a gente pode afirmar, com certeza, que a melhor coisa que aconteceu na sua vida foi a demissão da ESPN, porque você era um corpo estranho na ESPN, né? Que é uma emissora cafona pra chuchu, né? Pô, mal-humorada. Cafona, eu não sei, porque não é emissora de moda também, mas é... Se fosse, seria cafona. É, eu falo de tudo, cara, porque pra mim é o que você falou. Como, pô, eu sempre acredito que quem faz o bem recebe o bem, né? E a vida nunca erra, então, naquele momento eu pensei realmente que, pô, que eu tava numa desgraça ali, porque é uma acusação mentirosa, muito forte, de racismo, né? Que a própria maquiadora, no dia seguinte, desmentiu, porque os caras são mágicos, né? O pessoal é mágico mesmo, porque os caras conseguem me chamar de racista. Minha esposa, minha ex-mulher, né? É negra, tinha duas enteadas que moravam comigo, negro, e eu era racista. Aí é muita burrice. Mas, de qualquer forma, não fui mandado embora por causa disso, mas teve um desgaste muito grande lá, porque... Ela não separou de você, sua ex-mulher, por causa disso, não, né? Não, não, não. Não, não, só o que faltava. Porra, que é racista! Esse aí já faz três anos, já, né? Daí, o que acontece é que o Esporte Interativo veio e me abraçou, e aí contratou o Alê sabendo como ele é, né? Então, já contratou o pacote completo, e aí eles me deram não só uma liberdade, mas me assumiram mais, né? Então, assim, nos grandes jogos, de grandes audiências, o programa no YouTube, a rede social deles, que é forte, eu sempre costumava brincar que toda TV tem uma rede social, e o Esporte Interativo era uma rede social que tinha uma TV, agora acabou a TV, só sobrou a rede social, agora não tem jeito. Mas eles me ajudaram muito, e eu sou muito grato a tudo que aconteceu na minha vida depois daquele momento desagradável. Então, se eu encontrar hoje as pessoas que foram traídas comigo, certamente eu vou agradecê-las, falar muito obrigado por você ter sido um fela, porque a minha vida mudou muito. Alê, a gente trabalha aí em televisão, em rádio, há muito tempo, você, a gente aqui, e você foi pro YouTube e começou a falar com a molecada, né? É, o trabalho é por tua conta e risco, né? É, o trabalho é esse áudio, né? A gente faz graça aqui na televisão, na rádio. É, a gente faz tudo isso pra não trabalhar, essa aqui é a verdade. Pra não trabalhar, exatamente. Como é que você começou a sentir que você tava atingindo a molecada ali, ó? Puta, cheguei na molecada ali, você fez algum planejamento pra isso ou não? Cara, eu não tinha a menor ideia que ia dar nessa merda que deu aqui, porque eu fiz educação física, jogava futsal, jogava até com o nosso querido amigo Bocão, a gente jogou junto no Palmeiras e tal, mas também bebi minha carreira com 26 anos, já larguei a bola, porque eu tinha que fazer opção entre ser treinador universitário, que eu já era desde os 18, ou continuar jogando. Eu falei, pô, treinador não tem que correr, né? Então eu vou ficar de treinador. E, assim, foi uma série de coincidências, assim, de peças que a vida foi me pregando, porque eu parei de jogar profissional futsal no meio de 99, no comecinho de 2000, que eu tava até vendo se eu ia voltar ou não ia voltar, mas trabalhando como treinador de várias faculdades de futebol, de futsal, society, tudo. E aí veio o convite pra fazer um teste, fazer uma experiência pra comentar o futsal lá na ESPN, o Campeonato Paulista, que era o campeonato que eu jogava. E aí eu fiz muito tempo o futsal, só o futsal lá. E aí, muito por, assim, por uma coincidência do destino, depois de uns sete, oito anos, ninguém queria fazer a Copa São Paulo de juniores, porque começa 3 de janeiro, né? E você vai viajar o interior inteiro de São Paulo. Aí o José Trajano perguntou se eu não queria fazer os três primeiros jogos só, dia 3, dia 4, dia 5. Só um adendo, José Trajano, que é chato, tupacanudo. Pode seguir, pode seguir. Chato, porra. Ele tem um capítulo especial aí na minha vida, eu até posso falar sobre isso. E aí ele perguntou, você pode fazer dia 3, dia 4 e dia 5? Eu, como a maior parte da minha vida lá na ESPN, eu ganhava por evento. Então, os caras perguntam qual é o melhor momento do campeonato russo, que era às 6 da manhã de domingo, quando eu era escalado, porque eu ganhava por evento, pra mim era o melhor jogo do mundo. É, o melhor jogo. Aí o cara falou, você pode fazer os três jogos? Eu falei, posso, pô, eu joguei futebol de campo na base, eu era treinador de futebol também, e aí eu fiz toda a Copa São Paulo, e ali eu comecei a fazer os jogos europeus, na verdade, os piores jogos europeus da história do futebol. Pô, nem a TV Granada fazia tanto jogo do Granada na Espanha quanto eu. Mas tu descia do cacete ou aliviava quando falava que o jogo tava ruim? Não, eu... É difícil você falar que o jogo tá ruim, né? Que é o pessoal droga, né? É, e aí eu, na verdade, o que eu fiz foi o seguinte, que a única coisa, eu queria ser treinador. Minha cabeça tava voltada pra isso, tava muito estabelecido, era técnico de várias faculdades. Não ganhava dinheiro, mas tava com bastante emprego. Aí eu falei assim, pro cara continuar me escalando pra eu ganhar o meu dinheiro, eu tenho que fazer que nem os picas do canal, que era o PVC, o calçade. Só que os caras são bons naquilo que eles fazem, eles falam da história, do número, de 1.800, eu sou ruim nisso aí, né? Já sou ruim porque eu sou bom. É, mas tem hora que isso enche o saco também, né? Ficar dando só dado, dado, dado. No meu caso, eu costumo falar que eu sou o anti-coach, porque eu tava passando os canais, tava passando uma reprise desses jogos horríveis que eu faço, e aí eu falei, pô, meu, nem eu aguento ver esse jogo, como é que alguém vai ver isso? Aí eu falei, ó, eu vou sair, eu vou parar de fazer o negócio. Mas eu não era contratado, né? Eu ganhava por evento, então eu não podia nem pedir demissão, porque eu chegava lá e falava assim, ó, eu quero minha demissão. O cara falou, pô, você não é nem contratado, você quer demissão? Aí eu falei assim, eu vou fazer o que eu faço na minha vida aí, nos meus treinos, no meu rachão, lá no sub-óbito. Eu vou ser eu, e o cara vai olhar pra mim e vai falar assim, pô, você tá de sacanagem, você tá na ESPN, você quer falar que nem o pessoal fala, quer ter uma linguagem popular, você vai ser mandado embora. Aí nessa, que eu comecei a fazer isso, eu acho que os caras já estavam preparando pra não me escalar mais nenhum jogo, mudou o diretor de jornalismo, saiu o José Trajano e entrou o João Palomino, que tinha uma outra forma de ver o canal. E aí eu fui ganhando um pouquinho de espaço, um pouquinho de espaço, um pouquinho de espaço, mas ficou um trauma aí, pra responder a tua pergunta, ficou um trauma dos jogos ruins que eu fazia, tanto que eu criei uma coisa chamado placar moleque, que era assim, um time é de verdade, um time existe, e outro time, era um time que eu inventava da minha cabeça. Então eu ficava assim, na Holanda, Ajax 2, Pinho Sol 3,50. Na Espanha, Raio Valecano 4, Raio Váquias Amarelinhas 2,50. Em Portugal, Benfica 1, Ben, por favor, Vá Embora 2. Na Argentina, Estudiantes 4, Repetentes 2. No Peru, Aliança 4, Anel de Compromisso 2. No Chile, Colo 3, Pepsi Colo 2,50 latinha. No México, Chivas 4, Red Label 5,50 doses. Muito bom, isso é muito bom, cara. E aí você elevou isso e depois, e o decreto, cara, como é que surgiu o decreto? Foi sem querer, foi uma parada pensada, combinada, como é que foi? Foi do nada. Outra coisa que veio do nada, cara, do nada. Do nada, né? É, porque eu sempre tive essa linguagem, né, de fazer o que a gente gosta, porque eu não sei se os caras acham que quem trabalha na televisão tem que ser diferente, mas eu gosto de samba, de churrasco, de cerveja e quando eu tava vivo eu gostava de mulher também. Agora eu não sei se elas me, se as véias me querem, mas eu gosto. E eu falava isso, eu falava que todo mundo gosta, e eu tinha sempre essa linguagem. E aí chegou numa sexta-feira que eu tava muito, muito gripado, e eu mandei no grupo do programa, que começava meio-dia, falou, ó, pessoal, não vou hoje que eu tô muito mal. As caras, porra, Alê, tem que ir no programa, não vai na sexta-feira, vai dar um migué justo na sexta e tal. Aí tomei uns remédios e fui pro programa. Chegou logo na abertura, assim, o apresentador falou, ó, Alê, ou você tá doente, não vai poder tomar, né, que você sempre fala que você toma e tal. E aí eu puxei uma música muito antiga, do passado, não sei porquê que me veio na cabeça, mas eu puxei aquela lá, gripe cura com limão, jurubé, bebrasia, do jeito que a coisa vai, o teco do Arlindo vira drogaria. Aí, cara, eu só falei isso, não falei mais nada. Pô, todo mundo comentando isso, comentando isso, comentando isso. Eu falei, poxa, acho que aí tem um caminho. Daí, na outra sexta, eu já falei pro apresentador, pô, levanta uma bola e aí eu trouxe, e ali eu comecei a trazer umas frases prontas e aí o pessoal que, o pessoal do Rio de Janeiro principalmente, né, que não precisa de muita coisa pra tomar uma, pra quebrar, pra não sei o que, então virou mais ou menos uma bíblia no Rio de Janeiro isso aí. Virou mesmo, cara. Você sabe que, você sabe que virou uma parada assim que a gente que é, a gente é do Rio e a gente bebe nos bairros e as pessoas dentro dos bairros... Bebia, né, Ló? Bebia, né, Ló? É, bebia, agora... Agora, agora, a cerveja que me bebe. Os caras, meu irmão, começaram a fazer isso, meus amigos, começaram a fazer decreto um pro outro, assim, dentro do bar. Hoje é sexta-feira, hoje é dia de... Porra, e azaia, e, porra, é do cacete, cara. Muito bom, muito bom. Mas foi sem querer. Mas, assim, o que eu tento fazer é sempre trazer alguma coisa, alguma brincadeira, alguma coisa diferente, assim, pra tentar se renovar, o que não é fácil, né, mas sempre tentando trazer e até pra alimentar também as redes sociais, que tem muita coisa ruim, mas ela dá uma moeda, dá pra você brincar, então, cada hora tentando trazer alguma coisa diferente. Esse negócio de entrevistar as queridas é uma das situações e escalação moleque também é uma outra coisa que os caras gostam, principalmente os jogadores. A gente vai tentando aí fazer de tudo pra aquele objetivo maior lá que a gente conversou, que é não trabalhar. Olha, os boleiros se amarram na toa, né? Você tem amigos mesmo, os caras são teus parceiros, bro, você liga pro cara? É, ligar é mais coisa da nossa geração aí, do subvelório, né? Mas mensagem eu troco com alguns deles, alguns eu tenho mais intimidade, outros não, até porque tem essa minha condição, assim, pra mim, a minha coisa oficial que eu faço, eu acho que hoje eu me defino como um comunicador. Ruim, mas comunicador. Mas na minha carteira ali, o que vai de principal é comentarista, né? Então, às vezes o cara não gosta de alguma coisa que eu falo, alguma comparação. Agora, por exemplo, que a gente tá praticamente três meses sem conteúdo, tudo é seleção, né? Você comparar a seleção de um time com o outro e tal. É chato isso. E aí você escolhe o outro cara que não é o teu amigo, até pra tentar também não deixar comprometer, né, o trabalho e tal. E, por exemplo, eu tenho bastante gente que eu gosto bastante no Flamengo, assim, que a gente tem uma boa amizade. A seleção do brasileiro do ano passado, eu fiz todo o esforço do mundo pra não colocar todo mundo do Flamengo. Mas alguns eu achei, alguns que eu não coloquei na minha seleção, eu achei injustiça. E são pessoas que eu gosto. Não por ser amigo, não por você gostar, pô. Você achar que valia, merecia. E na dúvida, o que eu tento fazer? Na dúvida, eu tento não colocar, puxar pro cara que eu tenho uma boa relação. Na dúvida, eu tento não colocar, porque daí ninguém me enche o meu saco também. E se você tiver que falar mal, de repente, fosse um amigo, porra, o cara jogou porra nenhuma, jogou nada. E, porra, dá uma freada ou você larga pra não perder o amigo? Você segura pra não perder o amigo? É, eu falo, mas mesmo eu tenho que falar, porque a minha profissão exige, eu sou fiel à minha profissão. Só que eu falo, as coisas que eu falo, pra quem eu conheço ou não conheço, pra quem eu gosto ou não gosto, é sempre mais com analogia, com a brincadeira, com um bom humor, puxando pra ver se dá uma amenizada. Mas eu dou o recado, mas dou uma forma diferente, entendeu? Mas já teve um que ficou puto contigo? Era parceiro, era brother, tu cornetou e ele ficou puto contigo? Ou geralmente quem é amigo leva na boa? É, tem os caras que não respondem mais, assim, isso acontece, por exemplo, o caso que ficou pra mim mais forte foi quando o Hulk, né, o Hulk que o Palmeiras chegou até a sondar, o Palmeiras chegou a ficar de olho no Hulk, quem tava de olho no Hulk mesmo era a sobrinha, né, a sobrinha que levou ele. É, mas o Hulk ia ter que ser transformado pro Palmeiras em verde, né, ia ficar legal lá. É, ia ficar bom. E aí ele era titular da seleção brasileira, né, numa época e aí eu fazia sempre uma paródia, assim, musical, pegava uma música de verdade e fazia uma brincadeira com a letra e eu fiz uma do Hulk, que é uma paródia da música da Rita Cadillac e era assim, você tem que aceitar, incrível, Hulk é titular, ele tem um grande hipopô, mas parece um robô, é sobrenatural, seu bum bum, seu bum bum, e aí ele ficou bravo, o Akás, que é o assessor dele, ligou lá na ESPN pra me mandar embora e tal, não sei o que. É, mas já tem um problema com o Akás também, já. É, ele só queria me mandar embora lá, mas eu acho que, na verdade, ele só tava antecipando os fatos. Olha só, vamos fazer um break rapidinho na volta e vai sair o Oliveira aqui no Pop Bola, saia aí não. O Costa Azul tem muito mais variedade pra você economizar. Vem pra cá e aproveite. Vem, 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 Costa Azul, super vegano, é bom ter você aqui. Pop Bola! Informação em segundo lugar. Pop Bola! Tamo de volta com o Pop Bola aqui na TV Max, no nosso canal no YouTube, recebendo hoje o nosso querido Ale Oliveira. Ale, a gente tem um amigo aqui em comum, aliás, vários amigos em comuns, um participa sempre aqui do programa, foi nosso companheiro na Rádio Globo, é um péssimo imitador, o nosso querido Rudi Landucci, ele é um bêbado gourmet? Ah, ele é, cara, porque o bom bêbado, como eu imagino que vocês sejam, bebe pro bebê. Não? Não, boy. Não. É só olhar pra cara da rapaziada. Tá no DNA, tá no DNA. Já veio o álcool, já veio desde a mamadeira, mas... O Rudi, ele é aquele cara que só bebe na balada pra pegar mulher, aqueles negócios de combo e tal, no resto ele toma Whey Protein. Então, aí não é um cara que você... Pô, você não vai num boteco com o Rudi tomar... Não. Não vai. Então, esse aí... Não faz o menor sentido. Então, não serve pra mim. Eu bebo, se tiver que sair pra ir pegar alguém, eu bebo, porque, na verdade, o álcool é o Photoshop líquido, né? Você vai bebendo e a pessoa vai ficando melhor. É. E diminui 80% a chance de se achar gente feia na balada, né? Então, isso é muito importante. É verdade. É verdade. Você falou de beber com um amigo. Você já bebeu com o Araújo? Não, né? Não bebemos? Não, ele não pode. Ele bebe dois copinhos de cerveja e fica bêbado. Doido. É. Bebe a linha. Senta a linha e começa a chorar. Vai bater nos outros. Chima os vizinhos. Chima os vizinhos. A diferença é que eu bebo, né, Alê? O Tavares, ele gosta de tomar. É diferente. Que isso? Eu bebo. Eu tome e bebo. Deixa eu te falar uma parada. Você é um cara que aí, todo mundo te conhece, teu trabalho e sabe que os seus comentários são bem-humorados, que você estava falando ainda há pouco. São bem-humorados, leve e não necessariamente desconhecimento do... Isso não tem nada a ver com o desconhecimento do futebol, especificamente. Como é que você encara? Cara, como é que você vê, ou se é que você vê, esse monte de comentaristas que acham que realmente inventou o futebol e que o futebol só é... Só a opinião dele é como o Rony Von de peruca, né? O nosso glorioso Zé Linguinha lá. É nosso, o Rony Von. Que acha que a opinião dele é você, o idiota, e acabou. Como é que você vê esse comentarismo esportivo aí? É, pra falar a verdade, eu não sou muito fã de programa de esporte, não. Porra! Eu tenho também um... Fazer eu tô lá, mas ver eu não vejo nem que me dê ouro. Na verdade, eu sou tão pouco profissional, pra falar a verdade, que eu só vejo os jogos que eu tenho que ver. E se o cara me chamou pra jogar bola, ou jogar futebol, no meu caso, fete vôlei, né, que é a minha modalidade. Fete vôlei. E tem um jogo passando na televisão, eu vou jogar bola. Eu quero jogar bola. Eu gosto... Eu tô aqui pra estabelecer relações. A minha passagem é pra isso. O resto, pra mim, é só o resto. Então, assim, eu já não consumo muito. O que eu acho que eu não concordo é o seguinte. Por exemplo, eu não gosto de determinado jornalista, ou comentarista, ou enfim. Eu não vou lá ler, eu não vou ver, eu não vou escrever. Eu não vou perder meu tempo com uma pessoa que eu não gosto. E assim, mas também não vou falar assim, ah, esse jeito não serve. O outro jogo... Quem define isso é o público. Não sou eu que defino. Quem define é o público. Se tem público pra aquele estilo, melhor pra ele, ótimo pra ele. Se tem público pro meu estilo, ótimo pra mim. E assim caminha. Mas condenar um tipo de falar de futebol... Por exemplo, eu falo de futebol com... Tem até uma passagem que é muito legal. Que o meu ex-diretor, que também foi mandado embora lá da ESPN, o João Palomino, ele falou três coisas que mudou minha vida. A primeira delas foi o seguinte. O Alê, como você quer que as pessoas reconheçam o seu trabalho? Eu falei, ó, meu sonho é que o cara fale assim, Ah, o Alê é um cara que fala bem de futebol com alegria. Esse é o meu sonho que o cara pense. Aí outra coisa que eu falei com ele, que ele também mudou o meu jeito de pensar, foi que eu era o pior salário lá da ESPN, e da porta pra fora eu já tava bem grande assim, né, cara? Mas aí eu continuava fazendo só os jogos merda, e também não ganhava um pagode. Aí eu falei, olha, Palomino, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que você precisa me dar um dinheiro, porque eu tenho que aproveitar esse momento, eu tenho que transformar esse momento que eu tô vivendo na minha carreira em dinheiro. Porque daqui a pouco isso passa e eu não... Eu tô aqui com esse salário aqui. Aí ele falou, não sei se era pra não me dar aumento, provavelmente ele falou, não, Alê, essa tua fase não vai passar porque você é você. Você não é um personagem, você é assim. Se eu te aumentar agora, eu vou ter que pagar sempre, né? Foi um elogio ou uma porrada de mão aberta? Não, e tu ficou até sem graça de pedir aumento pra ele, depois desse argumento, né? É, daí ele falou, você vai ficar pra sempre, porque você não vai mudar. Quem gosta do seu estilo, gosta. Mas e o salário? Continua assim? O salário terminado. E a terceira coisa que ele falou que mudou a minha vida foi, você tá demitido. Agora, Alê... Essa foi a melhor, Alê. É, você falou aí, é verdade, cara, você gostar de uma coisa não significa que o outro não presta, né? Você gosta de um e o outro você, enfim, não... Agora, você sofreu, por exemplo, porque a gente teve um probleminha desse, mas a verdade não chegou a ser um problema, mas, por exemplo, quando a gente entrou pra Globo, e é aquele formato clássico, né, do jornalismo, etc. A gente contava algumas coisas, falava algumas coisas que a galera, num primeiro momento, não entendia muito bem. A gente tava sendo irônico, tava zoando, brincando e tal, e a galera não entendia. Você sofreu muito isso num primeiro momento, assim, dos caras olharem... Peraí, como é que é isso? Aí depois é que a coisa... Entenderam a forma de trabalhar. É. Quando o José Trajano, que foi meu primeiro chefe na comunicação, né? Ele que me aceitou lá, né, pra trabalhar como comentarista de futsal, e quem me deu as primeiras oportunidades ali no futebol, quando ele era o diretor de jornalismo, eu era suspenso toda semana. Toda semana ele vinha com a suspensão. Então, a que eu senti mais, cara, é que eu gosto... O meu negócio que eu gosto mais de fazer, de todas essas coisas aí, é campo e bola, é comentar o jogo, é estar ali no campo e tal, e o ano passado foi muito legal, que a gente fez alguns jogos do Campeonato Brasileiro, né? Os sete times que eram nossos, esse ano são oito, e eu ainda comentava lá do campo, quer dizer, era uma situação que pra mim era muito familiar, porque como ex-treinador ali, eu me habituei a ficar ali na beira do gramado e tal. Então, o que eu gosto de fazer é isso, e a gente estava transmitindo a Copa do Brasil, e a minha primeira participação, logo a primeira viagem que eu fui, na Copa do Brasil, que foi pra Aracaju, entrava, sei lá, o PVC entrava de Minas, falando, olha aqui, em 1800 e não sei quanto, não sei o que lá, pá, pá, pá. Aí entrava o Mauro César, entrava lá de Goiânia, aqui tá tudo horrível, aqui tá uma desgraça, aqui o político, não sei o que. Aí entrou eu, o João Canalha que chamou, entrou eu, entrava com uma água de coco, com um chapéu de sertanejo. Olha aqui, aí os caras caíram, aí eu passei de fase, fui pra semana seguinte, me mandaram pra Florianópolis. Aí mesma coisa, o PVC entra lá, 1700 e tal, aí o Mauro entrou reclamando de lá, vamos chamar o Ale lá na ressacada, eu tava com um óculos escuro, com uma prancha de surf, me chama de Ale Padarates. Aí passei de fase ainda, falei, pô, não é possível, os caras não estão vendo. Já tô dormindo nessa hora. Tô dormindo, tô dormindo. Aí fomos pro interior, não sei da onde, cara, que eu nem me lembro agora, e eu nunca pedia nada pra produção, porque eu falei, se eu for mandado embora, a produção não, a produção não vai ser culpada, vai ficar só eu aqui. Aí tá bom. Aí tive que pedir pra produção, falei, ô produção, a gente vai entrar ao vivo ali, me providencia um jegue, por favor. Aí ela falou, o quê? Ela falou, um jegue. Mas ela não teve dúvida, ela pegou o telefone e falou, Trajano, ele tá pedindo um jegue. Ô Trajano, tu deixou ler eu viajar, eu caí ali. Vai entrar dois jegues no ar, tá maluco, não sei o quê. Então no começo, os caras me batiam bem, os caras me batiam bem. Até hoje, porque infelizmente tem uma geração aí que ela fica procurando coisa pra se doer, assim, pra se ofender, ela fica procurando coisa pra se ofender. Ela entende do jeito que ela quer, qualquer coisa que você fale tá ofendendo a ele. O cara falou... Sabe o que é pior, Lê? Sabe o que eu acho pior? Que às vezes a pessoa, ela nem se sente de verdade, a pessoa que você tá brincando, ou não se sente ofendendo. A outra é que sente por ela. É. E aí transforma aquilo num vulcão, uma parada absurda. É, isso é politicamente. Os caras estavam falando do filme lá, do 365 Dias, lá, um filme que tá no Netflix. Ah, eu vi ontem, ruim, ruim. É ruim. O filme é ruim. O filme é ruim. É sacanagem. Isso, é erótico. O filme é pra mim, eu chamo o filme de ficção erótica, pra mim, o gênero é ficção erótica. Fricção, fricção. Pô, as mulheres, a mulher brava, sei lá que mulher, tava, porra, revoltada. O cara é um tadum gostoso, bonito pra caramba, transa bem, rico pra caramba, trata a mulher bem. A mulher ficou cinco minutos brigada com ele, que não queria. Depois, a mulher tava a mulher mais feliz da vida. Se uma mulher, e até esse cara me propõe isso, pô, eu vou fácil, cara. Você tem até um filho com ele. Porra. Reclama de tudo. Pô, mas esse cara, sequestrou a mulher. O cara é lindo. Transa pra... O cara transou uma hora no navio, pô. Foi o Titanic, o filme do... Sem parar. Rico pra caramba, levou a mulher pra fazer compra. Porra, eu levava a minha mulher no Carrefour aqui, ela já ficava feliz, cara. Imagina. Muito bom. Deixa eu agradecer aqui, Deixa eu agradecer. O Ale tá cheio de compromisso, ele tá fazendo coisa pra caramba durante o dia. Aliás, tem um compromisso hoje, tá na agendinha, né? Parece que você vai tentar um contato com a Ruth Rossi hoje, Ale. Ah, eu gosto de quem gosta de mim. Gostou de mim. Eu vou... A minha... É que quando eu separei, eu fui dar uma olhadinha no... Porque contatinho é igual cerveja, quanto mais, melhor. Só que eu fui dar uma olhada na minha lista, cara. Tudo telefone fixo, é só as véias. Então não... Isso dá uma atualizada. Tá osso pra mim. Valeu só pra fechar. Valeu só o WhatsApp, né? Tem um vídeozinho, mandaram um vídeozinho pra você aqui, ó. Fala, pessoal do PopBolo. Uma satisfação enorme estar com vocês. Principalmente pelo grande convidado hoje, meu amigo, meu irmão, com o Alê Oliveira, craque de futsal, pra quem não sabe, foi um grande jogador de futsal. Mas ele vai contar a história do meio da quadra aí, e também do telefone, que eu fui ao banho, deixei o telefone com ele, uma live. Ele vai contar pra vocês. Um beijo pra essa pessoa especial da minha vida. Sucesso, profundo, e muito merecedor de tudo que ele fez esse tempo todo e vem fazendo, e vai fazer muito mais. Parabéns ao PopBolo por esse grande programa, e eu assisto sempre. E eu quero vocês estar vendo aqui, Marcos, lá no Marcos Esporte, tá? Beijo a todos. Vamos lá. Valeu. Ah, eu adoro o Bocão. O Bocão, personagem maravilhoso, parece que vai, se Deus quiser, vai ser presidente da Federação Carioca de Futsal, torço muito pra isso, e a gente jogou junto no Palmeiras, né? Só que a gente não se encontrava, porque o Bocão nunca vinha da metade da quadra pra trás, e eu nunca ia da metade da quadra pra frente. E a gente fez um grupo lá, no Palmeiras, de... Era mais os cariocas mesmo, né? Era o Bocão, o Gilbert, o Max, e eu, e o Radamess. E aí, toda sexta-feira, toda sexta-feira, podia estar machucado, podia ter brigado com a mulher, podia ter sido mandado embora. Toda sexta-feira, depois do treino ali perto do Parque Antártica, do antigo Parque Antártica, a gente fazia ali um gelo vioral, um isotônico de cevada pra dar uma soltada. E uma das vezes que eu vim pro Rio, o ano passado, principalmente acho que o ano retrasado, eu fui muito pro Rio, porque quando eu fui contratado pelo Esporte Interativo, não tinha um programa pra mim, assim, com o meu perfil, assim, né? Então, tinha um programa que era em São Paulo, o único que era em São Paulo chamado Mais 90, que é um programa brilhantemente apresentado pelo Alex Miller, tinha o Alexandre Pretzel, tinha o Mauro Betting, tinha o Ademir Quintino, só que você não conseguia dar o Boa Tarde, se você desse o Boa Tarde era um lucro. Então, eu sou um cara que gosta de resenha, de contar história e tal, eu tava na introdução, os caras já invadiam, já pegavam a palavra, puta de uma guerra, cara. Uma vez eu entrei no ar, entrei no ar com uma senha, 5.429, essa é a senha pra eu falar. E aí, no Rio, que era onde tinha mesmo a sede do Esporte Interativo, aí tinham outras opções, jogando em casa, que eu fazia, tinham outros programas lá, então eu ia muito pro Rio. E numa dessas, eu fui comer um bolinho de feijoada com um bocão, que eu acho que esqueci o nome agora, se é Dida, Casa da Dida, um lugar, uma rua que tem um montão de bolinho de feijoada lá, esqueci o nome. E muito tradicional. E eu vi um samba, evidentemente, né, cara? Aí eu tava, a gente tava com as esposas, na época tinha esposa ainda, né? E tava até o Marcelinho do futebol, que é um amigão que eu tenho também, maravilhoso. E aí, a gente conversando e trocando uma ideia e tomando e ouvindo o samba, né? Pô, coisa boa da vida. E o bocão com o celular, assim, ó, filmando pra caramba, filmando, pô, bocão, larga essa merda aí, cara, vamos conversar. Não, 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 celular aqui, ó, fazendo live. Aí, beleza. Falei, porra, bocão chato pra caralho, né? Porque às vezes você fala alguma coisa alto, e eu sou o rei de falar o politicamente incorreto, e aí o bocão filmando. Bom, beleza, deixa ele aí. Aí, tamo conversando, daqui a pouco o bocão, ô, Ale, segura meu celular aí que eu vou no banheiro, mas eu não vou desligar a live porque tá bombando. Então, eu não quero perder esse bom momento da live. Aí eu falei, porra, bocão, tá bom. Aí ele foi no banheiro e peguei o celular. Peguei o celular, tinha seis pessoas na live dele. Seis. Bombando. Uma delas era a mulher dele. Que tava lá. Que tava no... Não, não. Ele não levou no barco. Ele é o único que tava sem a mulher. A mulher dele, seu fela, volta pra casa, seu bêbado, filho da mãe, e não sei o que, não sei o que lá. E eu não... Eu não podia responder ela, né, cara? Não é minha mulher. Aí ele voltou, falou, ó, bocão, perdemos uma pessoa, não deu pra segurar. Ficou com cinco na live. Porra, falei assim, bocão, live com cinco pessoas, faz uma chamada de vídeo, foi melhor. Faz uma chamada de vídeo personalizada, ó, vou falar com você agora. O bocão tem uma outra história também que é muito boa, que a gente tem várias histórias junto, o bocão, nossa, ninguém ama tanto uma véia quanto o bocão, cara. Eu chamo ele de lobo mau, que ele é louco pra comer a vovozinha, cara, impressionante. Mas o bocão teve uma época que eu tava, essa época que eu tava no Rio, eu ficava sempre com ele, né? E ele gosta pra caramba da Tijuca lá, e tem vários bares muito tradicionais lá na Tijuca. Tem uns que eu não sei se é o amigo do bocão ou é a estátua que tá sentada na cadeira, é a mesma coisa, os caras tão lá, eles não se mexem, não respiram, mas ele gosta de ir lá, daí a gente sempre vai lá. Daí numa dessa ele tava desabafando comigo. Falei, porra, Ale, eu adoro trabalhar no esporte interativo, ele comentava a liga, a liga espanhola de futsal e comentava muito bem mesmo. Eu adoro trabalhar lá, mas os caras me pagam muito mal, cara, impressionante. Pô, os caras me dão só essa moeda aqui e é muito ruim pra mim, porque, pô, tal, 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 e eu falei, pô, se eu puder ajudar, eu vou tentar, né? E eu cheguei assim com, é, cheguei com alguma moral lá no canal e tal, aí eu fui no diretor, bati na sala do diretor, falei, senhor diretor, pô, mas você tá brincando, cara, o Bocão, cara, o cara que trabalha aí, o jogador de futsal gosta dele, manda vídeo, faz isso, faz aquilo, esse salário não dá pro Bocão, tem que aumentar o Bocão. Fui lá na sala do diretor, ele falou, Ale, tá vendo essa lista aqui, essa lista aqui são todos os nomes que eu tô pra mandar embora aqui, que eu vou mandar embora. O Bocão, ele não entra nessa lista, porque o salário dele tá aqui embaixo, o salário dele, se eu mandar ele embora, não vai me ajudar financeiramente. Se eu aumentar o Bocão, aí ele vem pra essa lista. Eu falei, pô, diretor, pelo amor de Deus, tira 100 reais dele. Quase que eu mandei o Bocão embora, coitado, mas depois acabou o canal, aí ele se ferrou do mesmo jeito. Você tem um problema sério com a direção do canal, você foi no outro lugar, o cara te deu um corte, agora você quase demitiu o amigo, pô, não vai no sexto andar não, irmão, deixa o sexto andar pra lá. Tem uma do, desculpa, tem uma do, do esporte interativo, que é maravilhosa, cara, que maravilhosa, triste, mas eu dou risada de tudo que acontece na minha vida, eu tento amenizar a dor com, fazendo, fazendo, é, né, mas essa foi verdade, eu não tava, eu tava de férias em Fortaleza, os caras chamaram o pessoal do Rio e de São Paulo pra uma reunião, e aí os caras falaram que acabou o canal. E assim, é muito louco, porque a gente tinha, teoricamente, acabado de, a Turner, acabado de renovar a Liga dos Campeões, a gente tava falando já do Campeonato Brasileiro e tal, e, meu, meio que ninguém acreditou que acabou o canal, gente passando mal, gente que começou a construção do canal, que é uma história muito bonita, inclusive, do esporte interativo e tal, então todo mundo meio atordoado, tinha até ambulância lá pra quem se sentisse mal, quase todo mundo foi mandado embora e tal, não sei o que, e pô, acabou o canal, acabou o canal, um falando com o outro, aí chega o nosso querido, brilhante e super competente, Alexandre Pretzel, e fala, com o celular assim, ó, fala assim, é, acabou de sair no UOL, é verdade, acabou o canal, pô, acabou de sair no UOL, o cara tava, o cara tava na reunião, o cara falou, acabou o canal, ó, é verdade mesmo, é, ó, acabou o canal, deu no UOL, é, amara esse circo todo pra falar brincadeira, né, é, é, nego se suicidando, outro, tido na cabeça do chefe, ele falou, não, é verdade, porque saiu o UOL, só quando apareceu, que ele confirmou, né, agora, Alê, seu figurado, muito bom, agradecer aí o papo, quando a gente e o Marco estiver no Rio pra tomar cerveja aqui, aí, Brasil geloral, é geloral, vai ter que levar, o Alexandre tem que levar em casa, porque ele toma duas, pode levar, pode levar, pode levar, mas não vai me bater, não vai me agredir, essas coisas, o problema dele é com os vizinhos, eu sou os vizinhos, o Rio de Janeiro, eu sou muito apaixonado pelo Rio, por essa alegria, claro que tem um montão de coisa ruim, e um montão de coisa que, pô, o Rio tem o potencial pra ser a melhor cidade do mundo, né, mas todos os dirigentes são, todos os políticos presos, cara, os governos de comandante, é difícil, né, mas eu sou apaixonado pelo Rio, pô, tem cada lugar aí que é maravilhoso, desde o Cacique de Ramos, onde eu sempre sou muito bem recebido, acho incrível mesmo, mas passando lá por Santa Tereza também, que tem o Samba dos Guimarães, que eu gosto muito, vários ali, vários, vários, e na Lapa também, que tem outras coisas, até na Barra, que é outro, a Barra que é outro rio, né, é outro rio, que tem lá o Bar do Zeca, que é caro pra caramba, mas é muito bom também, vai, você tem que ir na Pedra do Sal, Pedra do Sal, já fui, Peco do Raco, Peco do Raco, Peco do Raco, sou apaixonado pelo Rio de Janeiro, e quando voltar tudo ao normal, eu sempre tento marcar umas resenhas, gravação de resenha aí, porque, pô, aí o pós-trabalho é muito maravilhoso, muita conversa boa, e o povo também é muito alegre, muito brincalhão, mesmo essa rivalidade que tem das torcidas e tal, é sempre com muito bom humor, sempre muito legal, tem a violência, mas eu acho que tem essa pegada da brincadeira, da tiração de sarro, que eu sou apaixonado, e na verdade é esse que paga minhas contas, né? É isso. Boa, Alê. Boa, Alê. Obrigado, irmão. Valeu, irmão. Valeu, Alê. Obrigado, Alê. Eu que agradeço, vocês são sensacionais, eu não posso desejar mais sucesso ainda pra vocês, porque... Pode ser, pode ser. Pode ser, Pode ser em dinheiro também. Não, irmão, não. Mas vocês são monstros, a gente, eu também tenho a honra de trabalhar lá no Estádio 97, que é um programa de rádio que tá há 21 anos lá, e muito tempo liderando lá a audiência no horário. E é uma galera, né, Alê? É. O estádio também é uma galera, né? É, lá tem uma coisa que depois até virou mais frequente nos programas, cada um torce pra um time, né, e defende o time como um torcedor fanático mesmo. Eu também tive que sair do muro lá, porque eu falo que em São Paulo eu sou palmeiras, né, em 25%, depois os outros 25 Corinthians, 25 São Paulo e 25 Santos. Como no Rio também, aí, que... É, no Rio eu me posiciono mais fortemente, porque no Rio eu sou Flamengo, em 25%, 25 Fluminense, Botafogo... Não podemos perder nenhum evento, nenhum time, nenhum estádio, pelo amor de Deus. Verdade, com certeza. Obrigado, Alê. Valeu, Alê. Agradeço, pessoal. Obrigado, viu? Tamo junto. Cuida aí, meu irmão. Valeu. Vamos fazer um break, ó. Vamos fazer um break, daqui a pouco a gente tá de volta. De volta, hein. Tem mais pop bola, hein. Tem mais pop bola. Sai daí, não. Tem mais pop bola, hein. De volta, eu vou ter você aqui. Pop bola! Informação em segundo lugar. Pop bola! Tamo de volta aqui com o Pop Bola, né? Os dois primeiros blocos com o Alê Oliveira. Temos agora... Temos agora o... Temos na jornal. A gente vai fazer o que todo mundo faz aí no YouTube também, o tal do react. React. React é legal. React é legal. Então, ontem a gente postou lá no Instagram do Pop Bola, aquele aplicativo, a versão feminina de cada um, e a gente mesmo vai analisar, e eu vou ler alguns comentários aqui da galera que tá lá no nosso Instagram, que é o Pop Bola Oficial. Não conhece? Segue lá também. Pop Bola Oficial. Aproveita, já deixa o like no vídeo, se inscreve, coisa e tal. Bacana. Manda vídeo. Manda vídeo pelo zap. Manda vídeo pelo zap. A gente não solta. Calma, tem... Bota, o zap tá passando aí, né? Tá aí, tá aí o nome. Vamos, então, fazer o react. React aqui das fotos. Uma de cada vez. Cadê? Cadê? A gente tem tempo a analisar. Vamos lá. Primeiro... Olha o TikTok do Lopes, ó. Tá botou, mano. Cara, essa aqui ficou bem parecida com aquela... Uma das irmãs, eu não sei quem é. Aquelas duas irmãs que cantam. Ruth e Raquel? Não, as duas sertanejas lá, como é? Mayara e Maraíza. Mayara e Maraíza. Eu não sei quem... Tá aparecendo com uma delas. Eu não sei se é a Mayara ou se é a Maraíza. Quem? Qual foi a foto agora? Não vi. Araújo, Araújo. Bota a tela aí que tu vai ver, Lopes. Vai, espalha aí. Cara, o Araújo... Bota pro lado que tu vai ver. É, eu já botei. Tá ainda a foto? Pra mim não tá aparecendo, não. Tá aí a foto. Bom, é do Araújo? É do Araújo. O Araújo tá parecendo o Araújo mesmo, só que de mulher. Cabelo grande. Mudou porra nenhuma. É o Araújo numa banda de rock. É. Veja. O Araújo tem uma pinta de mulher. Tem gente que falou aqui que eu fiquei parecido com a Patrícia Amorim. Não achei parecido com a Patrícia Amorim. É. Tem uns traços, tem uns traços. Lembra. É, lembra. Lembra vagamente. Mas eu acho que parece mais a Maiara e Maraíza. O Wallace Ferreira disse aqui, ó. O Araújo poderia ser cantora de MPB tranquilamente nessa foto. Podia ser sertaneja. Uma voz de violão, um pezinho no banco. Todos nós aí ficamos com traços de... É, MPB. É, cantora de MPB. Todos nós ficamos com traços. O Gui Nascimento disse que está parecido com a cantora Perla. Eu não sei se é aquela Perla Paravaia ou a Perla Funkeira. Não sei. Não, a Paraguaia. É, a Paraguaia. Aquela Paraguaia. Tinha pintado no coração. Vamos lá. Você iria... O Frajola, você iria na versão feminina do Araújo? Vou. Vou fácil. Só não sei se a versão feminina vem com bunda, né? Eu não sei. Se não. Mas fisicamente, assim, a face é maneira. Galheiro, você iria, não? Banquinho de violão, Frajola? É, aqui... É... Não iria, não. Não iria, não. Porque eu ia olhar e lembrar do Araújo. Não dá. É, não dá. Bob, você vai ou não? Vai? Não, não. Aí, ó. Vamos adiantar. Nessa galera toda, eu só ia no Frajola. O Frajola foi bem gostosinha. Foi gostosinha, Frajola? E foi gostosinha. Boa nada. Você vai de mim? Você vai de mim? Boa nada? Boa nada? É ruim. Tô fora, meu. Prefiro ver um ex-vídeo aqui e me acabar aqui no... Gustavo aqui, ó. O Gustavo falou que eu virei uma versão Ana Carolina da Deep Web. Vamos para a próxima foto, Bilula. Ó, o Frajola mesmo aqui. Ou seja, ele tá na dúvida entre Clarissa Garotinho e Patrícia Murim. Muita gente comentou na versão do Tavares. Tava de fora da Roberta Miranda. Muita gente. Cara, eu vou falar pra você. Dona Maria, mas cadê a Dona Maria? Vou falar. Eu tinha uma irmã, morreu, faleceu. Eu cheguei a tomar um susto quando eu vi essa publicação. Falei, olha, o que minha irmã tá fazendo? É a minha irmã, cara. Ficou igual a minha irmã. É porque eu não tenho a foto dela aqui no meu telefone pra te mostrar como eu tô igual a ela. O Tavares ficou a cara do... Dona Marissa. Ficou a dona Marissa. Olha a dona Marissa. Tá com a cara de... Tia, devolve a bola aí que caiu no quintal. Puta, né? Irondina. Tá com a cara da Irondina, cabeluda. Serginho, Serginho Pé Grande aqui no Instagram. O Tavares tá no melhor estilo professor na sapatão de geografia da rede pública. Ah, coitado, Daniel. Ah, coitado. Parece mesmo a professora de história. É, ela. Professor de história. Dona Arlete. Dona Arlete. Eu não tô vendo essas porras, não. Não tá aparecendo. O VH Mesquita. Ah, agora eu tô vendo. O Tavares tá aparecendo a Rosa Magalhães. Quem é a Rosa Magalhães? Eu não sei o que é a Rosa Magalhães. É na Valesca, porra. É, de cabelo branco. Ah, Rosa, Rosa. É. É. Ela parece uma professora. que eu tinha, que é a Madeluísa Baldi. Se botar no Google aí, você acha. Ela no encampo. Cara, sabe quem o Tavares tá aparecendo, maluco? É porque eu não me lembro agora o nome da atriz, mas vocês vão lembrar. Sai de baixo a coroa que foi tracenada. A Barabariana? A Barabariana? A Barabariana. Nossa. Caraca, tá muito igual. Só faltou o Laque, mano. Machão. O Elinho Bauer aqui tá dizendo que eu tô uma coroa pegável. É uma grande maioria aqui. Diz que tá aparecendo a Roberta Miranda. Roberta Miranda, é. Tá caro, hein? Tá bem, tá bem. Ele diz aqui, ó. Pau na preá tranquilamente, dizem aqui. Tá vendo? Ele tá me dizendo que eu sou pegável. Todo mundo, a maioria, tá dizendo que ninguém tá me pegando aqui, ó. Muito bom. O Tavares tá a cara da dona Goretti, que vende tapioca na feira. Muita gente comentou aqui no nosso Instagram. Você pode entrar lá e comentar também. A versão feminina aqui do Pop Bola. Aqui o Norton Sinclair. Tavares parece uma tia velha na menopausa. O Araújo. Não, aqui. O Araújo e o Tavares. Então, muita gente participa. Vamos ver. O Tavares morre nessa foto, Frajola? Não, né? Não, morre não. Morre não. Tavares não. Ele tem um ar de vó, de tia. Não, não. Respeito. Parece uma tia velha. Calheiros. Não tem a menor condição. Professora Goretti, não dá. Professora Arleti, de história. Não dá, cara. Mó respeito. A senhorinha, não dá. Não dá. Tem a menor condição. Tavares, você iria na versão feminina? Não, não. Até porque é a cara da minha irmã. Não posso, né? Tem que respeitar, né? Os mortos. Ficou muito parecido, cara. Ainda acredito, cara. Se for pra se viva... O Lopes disse que já não iria também. Não. A Arací Balabariano, vou, não. É a tia que vende sacolé na janela. Já viu? A tia que vende sacolé na janela. Vamos à próxima foto. Deixa eu ver. Quem é? Esse eu vou. Aí. E o Stavis. Nossa senhora. Deus doido. Pô, eu fiquei muito bem, maluco. Fiquei bem bem. Mas parece com a Sil, mesmo. A Sil Esteves, né? Parece demais com a Sil Esteves. É porque o pessoal, talvez, não lembre da Sil Esteves, mas tá muito parecido. Cara, eu achei os corna da Hortência. Pô, não tá mesmo. Não, a Hortência é o olho mais fino, cara. Parecendo a Viviane Pasmanter. O pessoal não vai lembrar. Nossa senhora. Viviane Pasmanter, é. Tá na novela agora, Lopes. Pô, Viviane Pasmanter é a maior gatinha, pelo amor de Deus. Pô, eu tô mó gato aí, mano. Que isso? Tá com a cara meio redonda, assim, né? Mas... Ficou bem. O Lopes ficou bem aqui. O Rodrigo... Ficou bem. Ficou bem. Ficou bem. Ficou bem. Ficou bem tranquilamente. O Fábio Benevides. O Lopes tá a cara da minha antiga professora, a dona Sueli. Uma bela senhora, hein? Essa tal... Ficou fácil. Parece professor de inglês, assim. Ele já é uma professora de inglês. Ah, o cara pegou pesado aqui. O Bruno Aurélio disse que você tá a cara da Aracida Top Term. Tá removendo. Porra, ele... Não, não. Não, não. Não, não. O outro falou que você tá parecendo com a Angela Rojo. Pelo amor de Deus, pô. Nada a ver. Não, não. É longe, longe. É longe. Aqui o Cross diz aqui. O Lopes deveria ter nascido mulher, que a versão feminina dele ficou muito melhor que a versão mais... Eu gostei, mano. O pior que eu gostei mesmo também. O Diego Madureira. Eu pegaria fácil. Nossa. O Lopes é uma mistura de Hortência com a Regina Volpato. Deixa eu ver mais aqui comentários. O Ernesto Leão. No Lopes eu também iria. Muita gente pegaria a versão feminina do Lopes aqui, hein? Eu pegaria, pô. Você pegaria, Frajola, a versão feminina do Lopes Maravilha? Cara, se ela não fumasse, sim. Porque o Lopes fuma, né? Tem um bavo, o cabelo ia ficar cheirando a cigarro. Aí não. Mas dá pra ir fácil nela. E? Nela mesmo. Olha pra essa mulher aí. Essa Lopes. A dona Lopes. Imagina ela, porra, no samba. Com a mini saia, sambando. Ele copo de brárdigo na mão, cheio de cerveja. Não, eu acho que ela ia meter uma calça. Aquelas calças tipo calça da gangue. Apertadona. Vagabunda, óbvio. É. Um bom bundão assim. Quadril. Ia ser um absurdo. 130. 130 de quadril. Não tem cara disso, não. Tem cara de quadril 130, não, pô. Tem, tem, tem. Isso aqui é um pouco de quadril também. Quando eu vi a foto, eu achei parecido também. Ele diz que é uma mistura da Heloísa PRC com a Eliane Jardine. Parece a Eliane Jardine. A Heloísa PRC parece mesmo. A Avenida Brasil. Parece a Eliane Jardine também. Pode ser, pode ser. Pode ser, pode ser. Você vai, Tavares? Não, não. Não vou, não. Não vou, não. Não vou, não. Vai, vai sim. Vai, vai sim. Vai, sim. Vai, sim. Você vai, Lopes? É que ele tá sem fone. Ele tá com medo. Eu não vou, porra. Eu tenho que ir. Não, lógico que não. Eu vou com força, porra. Vamos para a próxima. Próxima. Credo. Isso é uma droga. Cristiane F. Cristiane F. Drogada e prostituída. É essa mulher aí. O que você achou, cara? Credo. Na tua versão feminina. Cara, é na hora. Ficou bem diferente, né, cara? Ficou bem diferente. Porque não tem barba, né? Ficou bem diferente. A minha, por exemplo, só botou a peruca. Não ficou muito, né? A tua ficou com a peruca diferente. Só um instantinho. O Santiago Cláudio aqui disse que eu pareço a Vera Holtz. Vera Holtz também é bom. Vera Holtz é bom. Cara, eu na hora... Cara, você tá parecendo uma atriz aí, cara. Uma menina nova. Porra, quinta categoria. Drogada. Na hora, na hora, me veio assim a ideia daqueles filmes americanos que tem presidiárias americais. Aquelas presidiárias, tipo Serial Killer. Você de macacão abóbora agora. É. Cara, eu sei que é piada interna, mas eu tenho certeza que os senhores lembraram de alguma amiga nossa. É muito amiga. Amiga, já esteve aqui por Niterói, por Bendito. Você lembrou, Araújo? Parece. Araújo sabe quem é, que eu tô falando. Piada interna. Se forçar na memória, vocês vão lembrar. Tô dizendo, ó, que tá a cara da Rogéria também, diz aqui o Felipe Alves. Parece. Cristiane é, de total. Obviamente, ela tá drogada nessa parte. Tá, olho. Peixe morto. Ou ela acabou de fazer um barraco, ou ela está próxima a fazer. Acabou de matar alguém. É, não, é o imantar alguém. Ou ela acabou de fazer um bafão, ou vai fazer um barraco agora. Fazer a montagem, descolocar ali atrás dela, aquele negócio da polícia civil e tal. Não, tá bêbada. 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 Olha, já bêbada. Bêbada. Olha lá, cara. Cara, achei a menina aqui. Você tá a cara da Natália Laje. Natália Laje. Atropelada, né? Atriz, procura aí. Bom, vamos para... Vamos lá. Pega aí a versão presidiária cracuda americana de filme de baixo orçamento. Isso aí é só... Isso aí é só cinco mangotes pra fazer um banheiro. Depende da hora, entendeu? Que toda bola vai no chute, né? Depende da hora. Vamos para a prova. Eu concordo aqui, concordo com o Vini Silva 84 aqui. O Calheiros é horrível em qualquer versão. Eu não vou. É verdade. Vamos para... Tô procurando a foto aqui do Bilula aqui, pra gente fazer rapidinho do Bilula aqui também. Aqui, o Herbert Dereck aqui disse que eu fiquei uma mistura de Silvia Popovic com Tzula Miranda. Que mistura, hein? A Vera Holtz é a melhor. É, a Vera Holtz é boa. Vamos para... O Frajola ficou ruim, não. Bota o Frajola aí. Não, o Frajola é o que eu vou muito. Eu vou muito. Essa jovenzinha, piranha. É, a Frajola é aquela piranha. É, isso é colegial sacana. Sete gatinhas. Isso é uma piranha de 19 anos. Meia gordinha, meia gordinha. Toda saliente, toda saliente. Toda saliente. Que não se cuida. Come esse estudão. Isso. E cachorro quente na madrugada. Aquele biscoito isopor com pimenta, amarelinho. Isso, isso. Vou te falar que eu nem vou mais, né? Pode crer. Não sei se é que eu ia, mas agora eu não vou mais, não. Ela está isso aí. Ela está isso aí, ó. É 19 anos, cachorra, baile funk, está cheia de amiga gata e ela é a mais feia. É. O que a galera comentou aí? Dançando até o chão. O Frajola ficou simpático aqui. O Rick Souza Jr. Está dizendo que ela ficou simpática. O Frajola, o Marco Anvito. O Frajola ficou gatinho, eu pegava. Marco Anvito é o... Nosso querido Marquinho. HCS Estúdio. Nosso querido Marquinho. É verdade. Ele pegava você, viu, Frajola? Cuidado quando tu voltar, hein? Tem que pegar e tem o gato que chama Frajola também, engraçado. Parece até um fússio que o Frajola é uma peste gigante. O Ito Nemes aqui está dizendo também que Frajola está uma gracinha. É geral aqui, ó. Geral pegava o Frajola. O Frajola ficou linda. Paulo Sobreira também está falando aqui, ó. Olha que beleza. Meu irmão disse aqui que tem que fazer a versão masculina do Frajola. Tem que fazer a versão masculina do Frajola. O problema, cara, é que ficou a cara da minha mãe. Só que a minha mãe, ela tinha o cabelo assim, comprido, mas preto. Bem preto. E esse talorinho. E o roxo era um pouquinho mais fino. Minha mãe não tinha esse roxo redondo, não. Mas parece bastante também com a minha mãe. O Leandro está dizendo aqui, ó. O Leandro Souza, que diz que pega o Frajola e o Araújo juntos aqui. Quer fazer uma brincadeira. Olha, é surubão. Ele aqui, é surubão aqui. Diogo Cândido disse que pegaria o Frajola. Paulo Sobreira já falaram aí também. DJ Paulinho Rio está dizendo aqui, cara, hoje ficou a cara da Janaína Pascoal. Que porra. Parece mesmo, parece. Aqui, ó. Vou sugerir uma coisa aqui. A galera faz e manda para a gente. A gente coloca aqui no fim do bloco e avalia. Que pega ou não pega? Então, é. Vamos ver o tímer do Pop Bola. Será o tímer do Pop Bola? A senhora Bilula levou Bilulinha para São Januário. Vamos ver como ficou o Bilula. Meu Deus. Um monte de estômago. O Bilula. Ah, o Bilula é da galera do Frajola. É a mesma galera. É. Feias com amigas. É, mas está com os 22 já. 22. É, é isso. É. Um pouquinho mais velha. É. 22 anos. Mas é da mesma galera lá. A cachorra com amigas bonitas. Elas são as mais feias. São as amigas mais feias da trupe. São as tuas. Podem ser até irmãs, inclusive, pela testa de Fusca, do ônibus 999. Tá bom. Beleza. Cabelo de palhaço. Parece cabelo de palhaço, né? É. Que bela testa, hein? Com a senhora testa. Vou te falar uma boa. Parece o Alcindo, o cabelo do Alcindo. Parece o Alcindo. Bilulinha ficou bem. Bilulinha ficou... A Bilulinha. Aproveita aí e se inscreve no canal. Deixe o seu like aí. Participe aí do programa. Mande o seu vídeo pelo WhatsApp. Mande a sua foto versão feminina para a gente colocar aqui no... Tinder do Pop Bola. Tinder do Pop Bola. A gente coloca aí no Tinder do Pop Bola no final do programa de hoje. O pessoal que mandar foto não dá tempo. Não vai dar tempo, né? De mandar foto. Tem que ter programa de amanhã, né? É. É. Vai botando ao longo da semana, cara. Isso. Tinder Pop Bola. Valeu, aquele abraço. Valeu, aquele abraço. Vai ver o canal, hein? Se inscreve no canal. Valeu. E bola! Segundo lugar. E bola!